O Orçamento por Resultados é uma parte de uma estratégia mais ampla, a chamada gestão para resultados. E mais do que uma inovação técnica, busca promover uma mudança cultural na administração pública. Os desafios e perspectivas para o êxito do Orçamento por Resultados são o tema deste último vídeo da série que conta com a presença de Cassiana Montesão de Souza, coordenadora de planejamento e avaliação do estado de São Paulo. Eu sou Tiago Santos e você está assistindo a mais um Conversações. Cassiana, foram realizados programas pilotos na Secretaria da Educação e da Administração Penitenciária com o OPR. Quais foram as principais dificuldades no decorrer dessa implementação do Orçamento para Resultados e quais foram os resultados concretos? Bem, Tiago, nós partimos o esforço de modelar e pensar o Orçamento por Resultados. Ele se iniciou, de fato, em 2008, quando tivemos um seminário realizado aqui com o BID e o FMI, que puderam trazer as ideias e os conceitos relevantes sobre o Orçamento por Resultados. A partir de então, em 2012, nós iniciamos o nosso primeiro piloto com a Secretaria de Administração Penitenciária. A Secretaria foi escolhida porque ela, além de se mostrar disponível, disposta a realizar esse esforço conosco de, ao ser piloto, nos ajudar a pensar como poderíamos adaptar os conceitos, as ideias, os fundamentos do Orçamento por Resultados para uma aplicação sólida na Administração Pública do Estado, ela também era um piloto de um outro projeto que, particularmente, é importante para a disseminação ou para a consolidação do OPR, que é o projeto de recursos dos serviços públicos. Esse é um projeto que é coordenado pela Secretaria da Fazenda e trabalha em parceria conosco. Por ocasião de SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, já ser um piloto dessa iniciativa, isso já facilitou a nossa entrada e a nossa conversa com o grupo, porque eles já tinham mais claro quais eram os serviços que a SAP oferecia. Esse foi um esforço muito interessante de realização e modelagem que fizemos com eles. Na Secretaria de Educação tivemos também ganhos importantes de aprendizado, de vincular essa lógica do Orçamento por Resultados a uma estratégia de longo prazo que a Secretaria tinha, amparada no seu planejamento estratégico. A Secretaria já tinha metas muito claras a respeito de onde queria chegar, quais eram os seus resultados e o nosso desafio foi pensar como os programas devem ser estruturados para fortalecer o caminho a ser perseguido pela Secretaria nesse momento. desenvolvimento, acho que dois pontos importantes valem ser destacados. O primeiro deles foi que um dos itens mais essenciais para a boa condução e o bom aproveitamento dessas experiências pilotos foi o grande envolvimento dos responsáveis, dos secretários responsáveis das pastas. Eles participaram ativamente e validaram, definiram com as equipes técnicas todo o processo, o que, qual era o objetivo, qual era o resultado de cada um dos programas, quais eram os serviços, que tipo de indicador utilizar, quais eram as metas, como modelar as ações e isso foi essencial. Um ganho muito importante que sentimos desde o início foi que permitimos uma maior clareza para as equipes técnicas a respeito de quais são os serviços que elas oferecem para o cidadão. Se você olhar hoje a estrutura dos programas de ambas as secretarias que já estão formulados, já estão estruturados e executando nessa lógica, você vai encontrar com maior facilidade um olhar voltado para o cidadão, para o público-alvo diretamente direcionado ou envolvido nessas políticas públicas. Eu preciso olhar para os bens ou serviços que eu estou ofertando em termos de ensino, em termos de complementação, em termos de transporte, alimentação e da mesma forma no caso e no contexto da Secretaria de Administração Penitenciária. E que mudanças foram reconhecidas nesses dois órgãos que tiveram pelo outro? Teve alguma mudança que se destacou, algum impacto proveniente dessa mudança de metodologia? Tiago, acredito que uma das... podemos destacar diferentes mudanças. Primeiro delas e fundamentalmente é essa busca de demonstrar com mais clareza para a sociedade aquilo que o órgão está fazendo, o quanto ele está gastando e como ele está se comprometendo com essas metas. De maneira inegável, eu acredito que esse seja o grande ganho e de imediato que podemos perceber com a implementação do orçamento por resultados. Um segundo passo, e que eu acredito que é fundamental para uma mudança, uma lógica dentro das próprias equipes, é que percebemos, por exemplo, na Secretaria de Educação, que o esforço de pensar nesse planejamento central dos programas também foi casado com o esforço de pensar os planejamentos de cada área. O que eu tenho que fazer em cada área ou na minha área para organizar as minhas atividades de forma que eu contribua mais efetivamente para o alcance daquele objetivo. E isso, inegavelmente, me ajuda a pensar o quanto de recurso eu vou precisar para bem conduzir as minhas ações. E este ano, quando foi elaborado o PPA, ele já foi totalmente elaborado nessa lógica da metodologia? Todos os órgãos da administração pública já estão adotando a OPR, pelo menos para o próximo ciclo do PPA? Exatamente, Thiago. Nos próximos quatro anos, 2016 a 2019, as secretarias estarão executando os seus programas já a partir dessa lógica do orçamento por resultados. E nessa construção, como que você vê, como coordenadora de planejamento e avaliação do Estado, que tomou a frente nesse projeto, que foi a adesão dos órgãos. Eles entenderam com clareza a finalidade da OPR, do OPR. Como que você vê esse trabalho inicial, já que se fala de uma mudança em formatos de execução orçamentária, de modelagem orçamentária? Eu entendo que, de imediato, podemos perceber algumas mudanças importantes acontecendo e sendo encaminhadas e que devem ser amadurecidas nos próximos anos. O primeiro deles foi que, de maneira geral, tivemos bastante envolvimento das pessoas. Todos buscam, de fato, melhorar o seu esforço para buscar uma mudança maior na sociedade. Então, todos buscam, todos desejam isso. Isso é próprio da natureza do serviço público. Posso dizer também, afirmar isso, depois do período de realização do processo de elaboração em si, fizemos uma avaliação da percepção dos envolvidos de como foi esse processo. E muitos deles já conseguiram perceber mudanças positivas em seus programas, no desenho de programas, uma maior clareza a respeito de onde eles querem chegar e o que eles precisam fazer para isso. Isso não quer dizer que os nossos programas já estejam perfeitos. falamos sobre indicadores, falamos sobre resultados há muito tempo. Mas não é simples você encontrar o melhor indicador, a melhor forma de mensurar ou definir o meu resultado. E esse é um esforço que precisamos aperfeiçoar ao longo desses quatro anos. E a que você atribui essa dificuldade de definição dos indicadores por parte dos órgãos que fazem o seu planejamento? Um ponto muito importante, Tiago, que hoje as tecnologias, de uma forma geral, são uma grande aliada, é a questão de organização dos nossos registros administrativos. Nós precisamos conseguir organizar, de fato, aquelas informações que são básicas para apoiar a execução dos nossos programas. Como estão os cadastros dos alunos? Como estão as informações daqueles que são atendidos no SUS? Esse é o elemento fundamental para iniciarmos e conseguirmos definir bem o indicador e garantir que ele seja calculado. E você acha que esse é o principal desafio? Porque eu estou falando enquanto gestor que muitas vezes eu vejo que existe uma dificuldade até da clareza do que aquele gestor em sua unidade acaba desenvolvendo. Como você falou desde o início, o orçamento por resultado tem que partir de cima. Então, qual é o resultado que eu quero para eu poder mensurar se eu estou chegando a este resultado? E eu noto uma certa dificuldade dessa clareza. As pessoas falam, ah, eu trabalho por uma demanda X ou Y, eu trabalho com o que me pedem. Você não percebe isso? Sim, Thiago. Esse é um esforço muito continuado de cada administração pública e é um desafio que eu diria que não é exclusivo do setor público. O próprio setor privado não tem tanta facilidade de pensar quais são as mudanças desejadas ou o que eu quero. Eles têm uma busca especialmente voltada para a questão de lucro. Nós, no serviço público, o nosso grande resultado é a busca do atendimento para o cidadão. Agora, como eu chego lá? Quais são os serviços? Quais são os bens? Não é tão simples fazer isso. Esse ponto é essencial e é dali que eu vou partir, inclusive, para pensar em como eu vou organizar o meu indicador, a minha informação. Acredito que é muito relevante destacar também que, apesar desse esforço de disponibilizar ferramentas, de melhorar o trabalho das equipes técnicas, o OPR, de maneira alguma, quer substituir um olhar ou uma decisão política que ela é própria do Estado. O Estado é governado por um grupo democraticamente eleito, legítimo, e que a busca do OPR é garantir que preparemos a melhor informação, nas melhores condições, para apoiar essa tomada de decisão, que busca nada mais, nada menos, do que gerar esses benefícios para a sociedade. Tá bom. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu te dou por algumas breves palavras finais que você queira falar a respeito do orçamento por resultado. Bom, Tiago, estamos iniciando o nosso esforço. Acredito que essa oportunidade de estar aqui hoje contando a nossa experiência nos ajuda a mobilizar aqueles que estarão envolvidos envolvidos nessa atividade ao longo dos nossos próximos quatro anos. É muito importante que as equipes que estarão trabalhando no dia a dia com a execução dos programas, se apropriem dessa ferramenta, se utilizem dela, nos ajudem a aprimorar aquilo que talvez ainda precise de alguns ajustes, alguns aperfeiçoamentos de indicadores, por exemplo. Igualmente, o importante é que a sociedade se interesse, busque mais informações sobre como o Estado está trabalhando, quais são as metas que o Estado está buscando. Isso tudo gera um ciclo muito positivo de melhorias e é isso que apostamos e esperamos de todos. E, afinal de contas, isso está sendo feito para a população, né? Claro, claro. Bom, mais uma vez eu agradeço, então, a sua disposição em estar aqui com a gente no estúdio do Conversações para a gente falar um pouco mais sobre o orçamento por resultados que daqui para frente estará mais próximo de nós que trabalhamos no Serviço Público Paulista. Eu que agradeço a oportunidade. Encerramos aqui a nossa série Conversações, que contou com a presença da Coordenadora de Planejamento e Avaliação do Estado de São Paulo, Cassiana Montescião de Souza. Nos vemos, então, na próxima série do programa Conversações. Até mais.